Voltou, veio tudo, tudo ladeira abaixo. Deixa eu ver aqui, 22 pessoas. Vamos entrando, gente, vamos entrando, vamos entrando. Eu coloquei o link no grupo da turma 1, porque o pessoal tinha esquecido de postar, tinha postado só a fotinha lá, então mandei os links. Espero que todo mundo tenha acessado lá, já. Pessoalzinho, 10 e 5, vamos começar? Então, vamos lá. Essa é a nossa décima aula de matemática do curso Infad. A gente vai falar sobre volumes de um sólido. Então, a gente continua nos tópicos de geometria espacial. Agora a gente vai falar de volume. Na próxima aula, a gente vai falar de áreas. Ah, mas vai falar de volume primeiro do que área? Sim, pelas competências do Enem, a gente trabalha primeiro com os volumes, entende o que é o volume de um sólido, depois entende o que é a área de um sólido, ou a área de uma figura plana, para ter base, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre semelhança de triângulos, né? A gente falou sobre um tópico importante da geometria plana, tá? A gente viu que era a razão de semelhança, ou a razão K, sobre, de triângulos, né? Que envolvia que tanto os lados desses triângulos deveriam ser semelhantes, e que os ângulos desses triângulos fossem congruentes. Ou, trocando em miúdos, né? Tirando a matemática pesada, congruente quer dizer igual, tá? Toda vez que a gente fala, considere um triângulo de ângulos congruentes ABC, dois triângulos ABC e DEF, que os ângulos são congruentes, quer dizer que nós temos ângulos iguais, tá? A gente viu algumas situações de problema com isso, né? Problemas do Enem, problemas de vestibulares, a gente acabou até enroscando em um da FUVEST, depois eu fiz uma resolução comentada e postei para vocês lá no YouTube do cursinho. Postei uma lista de exercícios, ó, está rolando ainda, vai até o final da semana que vem, mas eu selecionei um exercício para a gente dar uma comentada aqui, tá? Só que a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente está fazendo desde que a gente voltou de férias. Primeiro eu jogo o exercício, vocês pensam nele, resolvem, e depois eu volto com a resolução comentada ponto a ponto, tá? Então, o exercício que eu quero discutir com vocês é do Enem de 2013, é a questão 179, e fala aí, o dono de o sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real, na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF, tá? Veja que até no desenho, esses três segmentos aí, eles estão em uma cor mais forte. Todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. O segmento de reta B é a base aí dessa figura. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados, tá? E a pergunta é, qual que é o valor desse segmento EF, tá? Então, quatro minutos para vocês responderem essa questão, pensarem nela aí, e daí eu volto com a resolução. Joia, vamos trabalhar, pessoal. Obrigado. E aí 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 Triângulos FEA, quem é FA? É esse verde aqui, tá? FEA. E BDA, quem é o BDA? BDA, esse triângulo maior em amarelo agora. Esqueçam o laranja e o azul, agora só amarelo e verde. Assim, EF, que é esse carinha aqui, é semelhante a BD, assim como FB, que é esse pedacinho, é semelhante a AB, que é o pedaço inteiro, é a base também da figura, tá? A questão é, qual o valor de EF, tá? Que é esse trecho aqui, que ele é comum, tanto para os triângulos daqui, considerando essa posição como lado, quanto para os triângulos daqui, considerando essa posição como lado. A gente percebe que BD é 6, né? B até D vale 6. Então, a gente colocou aqui BD 6, substituímos. Se a gente tem o segmento EF aqui, como segmento comum para ambas as figuras, a gente pode fazer essa jogadinha aqui. Somando as equações encontradas a partir das semelhanças, tem-se que EF sobre 4, mais EF sobre 6, é igual a 1. Então, se eu somar esse valor aqui e somar esse valor aqui, mesmo não sabendo o valor de EF, eu sei que a soma deles é igual a 1, tá? É uma coisa que a razão de semelhança nos permite fazer. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer isto aqui. Eu somo estes dois caras, encontro a razão de EF. Quanto vale o EF? Como que eu faço isso? Eu faço a soma desses dois. Ignore esse igual a 1 aqui, tá? E faço 4 mais essa fração, mais essa fração. Aí, mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Aí, aquela jogadinha que a gente aprendeu lá no fundamental. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E a gente obtém que o resultado dessa soma de frações aqui é 5 sobre 12 de EF igual a 1. Vamos descobrir agora o valor de EF. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu passo 12 multiplicando e o 5 dividindo. Então, o segmento EF é igual a 12 sobre 5. 12 sobre 5 é 2,4. Então, a resposta do nosso exercício, que era qual o valor do comprimento da haste EF, né? Este trecho aqui é este aqui. O gabarito é 2,4 metros. Pessoal, presta, verifica se vocês entenderam, se travou em algum ponto e me fala para eu poder explicar e tirar essa dúvida. Boa! Tranquila essa questão, né, pessoal? Tranquila, né? Espero que todos tenham pego a manha dela, né? Belezinha, tá? Aparecem muitas questões de semelhança de triângulos, tá? Eu até dei uma variada, tá? Porque eu poderia ter feito a lista inteira de questões do Enem, mas eu quis colocar algumas questões de outros vestibulares. Se vocês pegarem lá na lista, tem pelo menos umas 5 questões do Enem só desse tema. Então, semelhança de triângulos não cai, despenca no Enem, tá, gente? Então, deem uma atenção muito especial a essa matéria, que ela cai muito, tá? No Enem, principalmente. Em outros vestibulares também cai, tá? Então, não é para bobear com essa matéria. Bom, mas vamos conversar sobre a matéria de hoje, que também cai muito, tá? A gente vai matar com uma cajadada só duas habilidades do Enem, tá? A gente continua na C2. Só que agora a gente vai ver a H8, que é identificar características de figuras planas ou espaciais. E a H9, que é utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então, hoje a gente vai falar sobre volume e a gente vai usar os conceitos de volume para entender uma competência que surgiu do Enem, que é a comparação de volumes. Que ela vem de um princípio matemático muito antigo, mas que os vestibulares não abordavam e a gente não sabia por quê, tá? Então, vamos lá. Gente, para vocês, quando a gente fala a palavra volume, a gente pode ter a cabeça duas situações. A gente ouve muita música, então, pode ser que o volume para vocês seja aumentar ou diminuir o volume do celular na hora que você está ouvindo aquela musiquinha da hora. Porém, quando a gente fala em matemática, a gente está falando disso aqui, tá? Por exemplo, uma pessoa enchendo um reservatório com uma garrafa de um litro e esse reservatório tem um volume de um litro. Então, a gente está falando de volume matemático, tá? Volume. Nós estamos nos referindo à quantidade de espaço que um sólido ocupa. Então, volume, para a matemática, é a quantidade de espaço que um sólido ocupa. Você, pessoa, você tem um volume, você ocupa um lugar no espaço. Se você não ocupasse um lugar no espaço, você não existiria. Entendeu? Então, a matemática, ela coloca nome para as coisas que existem e a gente convive, tá? Então, volume é a quantidade de espaço que um sólido ocupa. Nós somos um sólido e nós ocupamos um espaço. A cadeira que vocês estão sentados, ou a cama que vocês estão encostados, é um sólido. O computador que eu estou olhando aqui é um sólido. O celular que está na sua mão, ou a tela do computador que você está olhando, é um sólido. Então, o volume de um sólido, o que é? Vamos usar uma ideia bem intuitiva de volume. Suponha que queiramos medir a quantidade de espaço ocupado por um sólido S. Um sólido qualquer, não sabemos qual é esse sólido, tá? Para isso, precisamos comparar S, que é esse carinha aqui, com uma unidade de volume. O resultado dessa comparação é um número que exprime quantas vezes o sólido S contém a unidade de volume. Então, a unidade de volume para mim aqui é esse sólidozinho aqui, essa unidade aqui. Por exemplo, esse sólido S tem 12 unidades de volume. Então, o volume de S é 12, 1. A unidade de volume, normalmente, você vai ver que é alguma coisa cúbica. Por que que é cúbica? Porque eu tenho que ter três dimensões. Largura, comprimento e profundidade. Que é algo que a gente já tratou em aula passada, né? Aulas passadas, que a gente falou das três dimensões. Então, para que eu tenha um volume, eu tenho que ter largura, comprimento e profundidade, tá? E o volume de um sólido? Matemático. Gente, é... Primeira coisa que eu tenho que dizer. Cada sólido tem uma fórmula, pintinha lá, que você decora. Porém, na hora do vestibular, você vai lembrar todas? Não, não vai. Então, deixa eu te contar uma coisa. Todo sólido pode ter um determinado... O seu volume por uma única fórmula. Então, o volume de um sólido é igual ao produto da área da sua base, vezes a altura. E de onde vem isso? Do conceito de prisma. O prisma é um sólido geométrico que se origina dessa projeção aqui. Percebam. Eu tenho essa figura plana aqui, no caso aqui é um pentágono, tá? Que ele tem esses comprimentos, esses segmentos de reta aqui unidos. E a partir deles, eu projeto em um outro plano. Então, eu tenho um plano alfa e eu projeto os vértices dessa figura plana em outro plano. Quando eu projeto isso em outro plano e faço a ligação com retas, eu consigo desenhar um sólido que tem duas bases e faces laterais. E a ligação entre os vértices do sólido da figura projetada e da figura original são chamados de arestas. Veja se até agora eu falei alguma coisa que ficou meio enroscada, ou eu falei muito rápido e eu preciso explicar de novo. Vejam aí, até agora, se eu falei alguma coisa que ficou meio... não ficou tão tranquila de entender. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, todo o sólido a gente calcula por essa fórmula. Área da base vezes altura, tá? Ah, professor, mas e daí? E a área da base? São figuras simples que você sempre vai lembrar o valor da fórmula, né? Por exemplo, quadrado, lado ao quadrado, retângulo, lado vezes... largura vezes comprimento, triângulo, base vezes altura dividido por 2, então, são fórmulas mais simples de lembrar do que as fórmulas complicadas do volume, né? Então, você sabendo a área da base dessa figura e a altura, você calcula qualquer figura, tá? Qualquer prisma. Exceto 3, que eu vou especificar aqui, que eles são derivados de prismas, que daí você tem as fórmulas deles, específicas deles, tá? E tem os corpos redondos também, que tem uma fórmula específica, tá? Tirando isso, tudo você calcula por essa fórmula, tá? E daí que vem... De onde vem essa área da base vezes altura? Desse princípio aqui, que chama princípio de cavalieri, tá? Acredito que a Monique, que teve aula comigo o ano passado no Cocaro, ela vai lembrar de eu explicando esse princípio aqui. Porém, eu peguei um outro exemplo agora. Imagine três pilhas com o mesmo número de folhas de papel. Então, perceba, o mesmo número. Arrumadas de formas diferentes, como indicam as figuras aqui. Então, esse aqui estão todas as folhas de papel empilhadinhas, bonitinhas uma em cima da outra. Esse aqui, o cara deu uma topada com a mão, e as folhas se deslocaram para o lado. Esse cara aqui é mais desleixado, ele colocou um pouco jogado para um lado, um pouco jogado para o outro, um pouco jogado para o cima. Mas percebam que eles têm uma mesma base, tá? Que é a folha de papel, e uma mesma altura, tá? Independente da forma como está organizada essas folhas de papel, eles têm uma mesma base e uma mesma altura. Então, pelo princípio de cavalieri, eu posso dizer que essas três condições aqui contêm o mesmo volume. Ah, é, professor, por quê? Olha só. Vamos pegar agora isso aqui. Imagine que eu passe um plano rente a um pedaço qualquer dessa figura aqui. A área de baixo aqui é igual, tem semelhança com a área de cima. A área de baixo aqui tem semelhança com a área de cima aqui. O plano aqui é semelhante ao plano daqui. O plano daqui é semelhante ao plano daqui. Se para todo o plano beta, que é esse plano aqui, a gente tem que a área desse, essa área aqui, é igual a essa área aqui, Então, o volume desse sólido aqui, é igual ao volume desse sólido aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma ajudinha. Qualquer plano que a gente passar, ou seja, seccionar tanto as pilhas de papel aqui, quanto essa figura aqui, as intersecções terão a mesma área em ambas as figuras. Então, os volumes de ambas as figuras serão iguais, tá? Então, vejam esse princípio de Cavalieri, se ficou claro, porque é a partir dele que a gente vai tirar ideias para resolver exercícios e para entender essa ideia de comparação de volumes que foi trazida pelo Enem, lá quando começou o Enem Novo, em 2009, tá? Vejam se vocês compreenderam o princípio de Cavalieri. Que joia! Bom dia, Tainá! Só uma curiosidade, vamos ver se eu coloquei ela aqui. Ah, coloquei. O Cavalieri, na verdade, ele chama Bonaventura Francesco Cavalieri, ele foi discípulo de Galileu, tá? E ele publicou em 1635 a teoria do indivisível, que a gente conhece hoje, a parte, um trecho dela, é o princípio de Cavalieri, tá? Entretanto, essa teoria permitia que se encontrasse rapidamente e com exatidão, a área e o volume de muitas figuras geométricas, ela foi criticada por muito tempo por outros matemáticos que achavam que não fazia sentido a teoria dele. Mas a gente viu aqui, por demonstração, que ela existe, tá? O princípio de Cavalieri foi a base de uma coisa que a gente conhece hoje como cálculo integral, tá? O que é cálculo integral? É uma função que trabalha com a projeção de uma função menor em algo maior, tá? O cálculo integral, ele serve para cálculo de áreas, por exemplo. Área de figuras que não tem um desenho específico, por exemplo. E é uma coisa que você vê muito nos cursos de superiores de engenharia, de arquitetura. Então, a integral, ela é muito utilizada, tá? Então, isso aí é uma curiosidadezinha sobre o Cavalieri, tá? Então, aí, claro, existem alguns sólidos que têm as fórmulas específicas, tá? Nem todos eles você consegue fazer a conta pela área da base vezes a altura. Porém, são fórmulas que são derivadas disso. Por exemplo, a pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por três. Porque, se eu pegar uma pirâmide, na verdade, são três prismas, que se eu juntar três prismas aqui de um jeito, eu consigo construir um prisma com três pirâmides. Por isso que a área da base vezes a altura é dividido por três. O cone, a fórmula dele é πr² vezes a altura dividido por três. De onde vem isso? Do cilindro. Que sua fórmula é a área da base vezes a altura. Porém, a área da base de um cilindro é um círculo. Então, o círculo, a área de um círculo é πr². Por isso que tem aqui πr² vezes h. Então, trocando em miúdos, aqui eu tenho também uma área da base vezes a altura dividido por três, assim como a pirâmide. Porém, aqui a área da base em específico é πr², porque a base é um círculo. E a gente tem a esfera, que é o corpo redondo com uma área, com um volume e área bem diferentes. O volume de uma esfera é 4π raio ao cubo sobre três. A única fórmula mais específica que eles podem pedir em uma prova que é a da esfera. 4πr³ sobre três. Então, essas aqui, qual que é a ideia que você pode ter? Qual que é o raciocínio que você pode ter? Você vê uma pirâmide em uma prova e pede o volume, você tem que pensar que é um prisma dividido por três. Qual que é o volume de um prisma? A área da base vezes altura dividido por três. Você olha para um cone e ele pede a área desse cone aí. Você tem que lembrar que é um cilindro dividido por três. E a esfera é a única que, assim, não tem nenhuma ideia que a gente possa raciocinar e tirar, assim, de onde vem a fórmula. É a única que a gente tem que, infelizmente, decorar, né? Que é 4 terços de PRQ, tá? Então, entenderam a jogadinha, né? Pirâmide e cone, você pensa na figura de onde vem, divide por três. E a esfera é a única específica que tem que decorar, tá? Então, para a gente dar uma esclarecida nessa questão, observem esses exemplos aqui, tá? Esse aqui primeiro. Qual o volume de um ponto? Qual o volume de concreto necessário para construir uma laje de 20 centímetros de espessura em uma sala de 3 metros por 4 metros? Então, tenho aqui o sólido aqui, né? Esse carinha tem 4 metros, tá? Largura e 3 metros de comprimento. E ele quer construir um piso de concreto de 20 centímetros. Então, resolução área da base 3 vezes 4 é um retângulo 12 metros quadrados. Volume área da base vezes altura 12 metros vezes 0,20 2,4 metros cúbicos. Então, é isso que ele vai precisar de concreto para fazer esse piso de concreto aqui. Certo? Agora, observe essa aqui. Sabendo que foram gastos 0,96 metros quadrados de material para montar a caixa cúbica cuja figura está abaixo, que é essa figura aqui, calcule o volume dessa caixa. Nesse caso, que esse 0,96 metros quadrados já é a área, tá? Ele fez aqui uma conversão de metros quadrados para decímetros quadrados para centímetros quadrados, tá? Então, 0,96 metros quadrados são 96 decímetros quadrados que são iguais a 9.600 centímetros quadrados. Aqui ele usa uma fórmula que é a área total do cubo, tá? Que é 6 vezes a aresta ao quadrado, tá? Então, ele fez 9.600 igual a 6 vezes a ao quadrado. Ele passou esse 6 aqui da fórmula da área dividindo 9.600. Então, ele achou 1.600. E ele pegou esse a ao quadrado aqui, fez a radiciação de ambos os lados, cortou o quadrado com a raiz desse lado e fez a raiz quadrada de 1.600. Então, raiz quadrada de 16 é 4, acrescenta os zeros. Tá? Então, a aresta é 40. Agora, volume. A fórmula do volume de um cubo, eles normalmente usam essa aqui, tá? Aresta ao cubo. Tá? Porém, se eu quisesse fazer a área da base vezes a altura, conseguiria? Conseguiria, tá? Porque a área da base, a gente descobriu que é 40, então seria 40 vezes 40 vezes 40. 40 vezes 40 de área da base, né? 4 vezes 4 e 40 de altura. Como você percebe que os valores são iguais, é a mesma coisa que fazer 40 ao cubo. Então, 40 ao cubo, 64 mil centímetros cúbicos. Eu posso converter isso em decímetros, que é 64, e posso converter em metros cúbicos, 0,064 metros cúbicos. Verifiquem se esses dois exemplos ficaram bem claros, tá? Me deem aí um retorno, se tiver alguma dúvida eu explico novamente. Pessoal, tudo bem? Beleza. Então, agora, para vocês, vamos pensar nesse exercício aqui do Enem? Tá? Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite, formado por duas partes, cúbicas, que se comunicam, como indicado nessa figura aqui. essa questão é do Enem 2014, tá? Aresta da parte cúbica de baixo, aresta, quando a gente fala, é sempre esse aqui, o que conecta duas faces, tá? Tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então, a aresta desse cubo maior é o dobro da medida da aresta desse cubo menor, tá? A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão. Vazão, o que que é? A velocidade da água, tá? Vazão constante e levou oito minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, ela já encheu metade, ela vai encher a outra metade desse cubo maior e o cubo menor inteiro, tá? Então, observem aqui, pensem um pouquinho e façam os cálculos para a gente chegar no resultado, tá? Quatro minutos. Tchau. 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 Pessoal, vamos lá. Tem dois jeitos de resolver essa questão, tá? Primeira parte é por raciocínio lógico, tá? Observe aqui, eu quero encher o resto, ele quer saber o tempo do resto do depósito, né? Então, você sabe que aqui levou oito, né? Para encher esse pedacinho aqui, levaria mais oito, correto? Este cubo aqui, ele tem um quarto do volume deste cubo maior. Se você olhar para esse cubinho aqui, você vai conseguir empilhar quatro deles dentro desse cubo maior. então, ele levou oito, ele leva oito minutos para preencher este pedaço, mais dois minutos para preencher esse cubinho menor. Então, a resposta é dez. Mas, agora, vocês devem estar assustados, né? Nossa, como? Vamos entender a matemática por trás disso, tá? Primeira parte, a gente vai fazer essa resolução, que, aliás, eu tirei de um livro muito bom, tá? De livro de ensino médio, que é do Dante, tá? Dante é um dos maiores matemáticos do Brasil, escritores de livros, para ensino médio, ensino fundamental. Então, acompanha comigo aqui. lendo e compreendendo. O que é dado no problema? Foi dado para a gente o formato do depósito, sendo um depósito composto por duas partes cúbicas, com a parte cúbica maior, apresentando uma aresta com um tamanho dobrado em relação à aresta da parte cúbica menor. Além disso, é informado o tempo que a torneira leva para encher certa parte do depósito. Ok? Isso foi dado para a gente. O que se pede? Pede-se o tempo restante necessário para a torneira encher completamente o tanque, considerando que a torneira continue com a mesma vazão, vazão constante, como ele fala. Vamos ver como que a gente vai planejar a nossa solução do problema? Para a gente solucionar esse problema, calculando o volume do depósito como um todo, tá? Considerando que a aresta da parte cúbica maior seja igual a 2A, tá? Que ele fala, né? Que a aresta aqui é o dobro do tamanho dessa aresta menor aqui e a parte cúbica menor A. Então, 2A e A. Feito o cálculo do volume do depósito, comparamos o valor obtido com o volume já preenchido. Então, ele já falou que um pedaço desse repéciem reservatório foi preenchido. E assim, por regra de A3 simples, vamos encontrar o tempo necessário para preencher o restante do depósito. Então, vamos pegar esse planejamento e vamos executar. Volume do depósito de armazenamento é o volume total, tá? Então, o volume do cubo maior é 2 vezes aresta elevado ao cubo, mais o volume do cubo menor é o valor da aresta elevado ao cubo. 2 ao cubo dá 8 A ao cubo A ao cubo e aqui A ao cubo A ao cubo 8A ao cubo mais 1A ao cubo lembre-se que tem um 1 na frente aqui 8 mais 1 9 conserva a potência. Qual que é o volume da parte que já está cheia? Tá? Então, o volume da parte que está cheia é 2A vezes 2A vezes metade aqui metade de 2A é o próprio A. Então, a gente descobriu que o volume preenchido já foi 4A ao cubo. Então, cálculo do tempo necessário para preencher o restante vai ser o volume a ser preenchido é igual o volume total menos o volume que eu já preenchi. 9 menos 4 5 agora a gente faz a regrinha de 3 4A ao cubo eu levei 8 minutos 5A ao cubo quantos minutos eu vou levar? X? Não sei. Multiplico em cruz fica 4X ao cubo vezes 5 vezes 8 40 ao cubo esse 4A ao cubo eu posso passar dividindo então fica 40 dividido por 4 A ao cubo com A ao cubo tchau 10 minutos resposta alternativa B então existe o raciocínio lógico a forma de se resolver essa questão por raciocínio lógico que é olhando o tamanho dessa figura menor e tentando encaixar ela dentro do cubo maior e existe o pensamento matemático por trás e a gente chegou no mesmo resultado né olhando só lá para a figura a gente conseguiu bater o 10 minutos e fazendo o cálculo matemático a gente provou que esses 10 minutos eram 10 minutos pessoal verifiquem se vocês compreenderam achou difícil Tainá 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 E aí 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 Tratam da comparação de dois volumes. Será que eles são iguais? E será que a partir deles eu posso trazer um raciocínio? Trazer alguma coisa do dia a dia em que eu intercalho a matemática com o dia a dia? Então, observa comigo aqui. Em uma padaria, há dois tipos de bobo. Que tem formas 1 e 2, como mostra na sequência. Sejam L, o lado da base da forma quadrada. R, o raio da base da forma redonda. A1 e A2, as áreas das bases das formas 1 e 2. E V1 e V2, os seus volumes, respectivamente. Se as formas têm a mesma altura H, para que elas comportem a mesma quantidade de massa de bobo. Qual a relação entre R e L? R que ele fala é o raio desse círculo. E L é o lado dessa figura aqui. Está o tempo aqui, mas eu não vou rodar para vocês essa questão para vocês resolverem. Vamos entender junto como que o Enem trabalha. Eu vou passar direto o tempo aqui. Daí a próxima questão eu vou rodar para vocês. Então, aqui tem as alternativas. Agora, antes da gente ir para a resolução. Percebam que ele usa os conceitos do princípio de Cavalier, né? Então, por que eu expliquei ele lá em cima? Porque é a partir do princípio de Cavalier que o Enem tirou essa competência. Quer dizer, essa habilidade. Ele olha para o princípio de Cavalier e fala Vamos fazer o aluno pensar? Independente que ele saiba ou não as fórmulas. Mas, ele dá um texto, ele dá uma figura, dá as relações e fala trabalho. Então, olha como que ele pensou essa questão em específico aqui. Para resolver. O volume da fórmula quadrada Está aqui, L ao quadrado vezes a altura. O que é? Área da base vezes a altura. Área da base de um quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado. Vezes a altura. Ele não deu valores, tá? Então, é uma questão literal. Volume da fórmula redonda. Área da base vezes a altura. É um círculo de raio R. Então, R ao quadrado vezes π, vezes a altura. Agora, se eu quero que ambos tenham a mesma quantidade de massa, eu tenho que igualar. Certo? Comparar os volumes do cilindro e do paralelepípedo ali. L ao quadrado vezes H, igual a πr ao quadrado vezes H. Eu tenho H de ambos os lados? Posso cortar. Aqui eu tenho L ao quadrado e πr ao quadrado. Para eu tirar o quadrado de ambos os lados, eu faço radiciação. Então, fica L igual a raiz quadrada de πr ao quadrado. Então, R ao quadrado, eu posso cortar com a raiz, o quadrado com a raiz. Então, ele cai para fora. Então, L tem que ser igual ao produto da raiz pela raiz quadrada de π. Tá? Então, a resposta é a letra D. Então, qual que é a relação que a gente tirou aqui? Que o lado do meu quadrado tem que ser igual ao produto do raio pela raiz de π. E chegamos numa comparação de volumes entre um cubo e um cilindro. Qualquer cubo de mesmo volume que um cilindro, eu consigo aplicar essa relação. E percebo. De onde saiu o meu raciocínio? A área da base vezes altura. Não mudou nenhuma vírgula. E tem várias questões do Enem que trabalham nesses conceitos. E você pegar dois sólidos semelhantes e trabalhar com o conceito de área ou conceito de volume e comparar eles para eu chegar num resultado. Eles chamam isso como formulação de argumento. Você não precisa saber toda a matemática para você chegar no argumento e no resultado de uma questão. Você precisa saber aplicar o raciocínio de trabalhar com as fórmulas matemáticas básicas. Certo? Vejam se ficou claro, se foi possível compreender essa questão. Que daí a próxima eu vou jogar para vocês. Joia! Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou jogar essa questão para vocês. Vamos dar quatro minutos, só que antes eu vou explicar ela, tá? Então, Enem de 2010, questão 168. Em um casamento, os donos da festa serviram, serviam champanhe aos seus convidados em taças em formato de um hemisfério. Hemisfério é uma esfera seccionada ao meio, tá? Sextionada é cortada. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo, com formato de cone. Figura 2 aqui. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Olha só, situação do cotidiano, festa de casamento, você comprou uma certa quantidade de champanhe e você não quer que, independente da taça, o convidado beba mais ou menos champanhe. Um pouquinho estranha, né, essa solicitação, mas para o exercício ela se aplica. E ele dá aqui, volume da esfera, 4 terços de πr, olha só, ele deu a fórmula, metade do seu problema está resolvido. E o volume do cone, 1 terço de πr²h. Sabendo que a taça, com formato de hemisfério, é servida completamente cheia, para a gente não ter nenhum problema de ter que retirar um trecho desse hemisfério. A altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros, é de... E ele fala aqui, eu fiz ao contrário, gente, eu estou vendo que fica estranho mesmo. Esse cronômetro tem que estar aqui. Então, sabendo que a taça, com formato de hemisfério, não é uma esfera, tá, é servida completamente cheia. A altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros, é de... Então, pensem nessa questão, eu vou rodar o conônimo para agora, 4 minutos. Então, vamos lá. Tchau. 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 Pessoal, vamos lá. Observe comigo. A gente tem aqui a expressão dos volumes da esfera e do cone. Entretanto, a taça não é uma esfera completa, e sim metade de uma esfera. Portanto, devemos determinar uma expressão para o volume da figura 1, que se chama hemisfério. Então, o hemisfério é metade do volume de uma esfera. Então, o volume da esfera é 4 terços de π³. Meio vezes 4 terços é 2 terços. Então, o volume do hemisfério é 2 terços de π³. Devemos ter o volume do hemisfério igual ao volume da figura 2, que é um cone. Portanto, 2 terços de π³ tem que ser igual a 1 terço de π³h. Então, eu quero descobrir a altura do cone. Então, o que eu faço? Eu pego as duas fórmulas e substituo o valor do raio, que é o mesmo, 3 cm. Aí, a gente começa a trabalhar com a matemática. 3³ é 27. O 27 eu consigo simplificar com o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 27 por 3 dá 9. Aqui, eu substituo o 3 aqui. 3² dá 9. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Eu fico, então, com a expressão 18π, porque é 9 vezes 2, que sobrou aqui da fração, igual a 3πrh, que é 3 vezes 1 aqui. Então, fica 18π é igual a 3πh. Eu quero isolar o valor de h, que é a altura do cone. Então, fica h igual a 18π dividido por 3π. π com π já era. 18 dividido por 3 dá 6. 6 cm. Então, essa é a altura de champanhe que os garçons têm que colocar na taça na hora que eles forem servir. 6 cm. Gente, claro, situação hipotética. O garçom nunca vai ficar com uma régua medindo uma taça, né? Vamos combinar. Mas eles têm mais ou menos uma base de quanto que eles têm que colocar no champanhe para que não seja também um exagero e o champanhe ter até o final da festa, né? Então, está aqui o valor em centímetros da altura de champanhe, que é esse cone aqui, certo? Verifiquem se vocês compreenderam esse conceito aqui, esse exercício. Mas o pessoal todo compreendeu? Joia. Legal, gente. Tá? Então, antes da gente fazer a finalização da nossa aula, vamos lembrar de algumas coisinhas? Então, o volume de uma figura qualquer. Área da base vezes altura. Tá? Princípio de Cavalieri. Independente da forma da figura, eu consigo fazer a equivalência delas. Se elas têm áreas iguais, elas têm volumes iguais, tá? Comparação de volumes. Eu não preciso saber conceito. Eu preciso saber trabalhar com fórmulas, que na maioria das vezes elas são dadas, tá? Você só tem que saber trabalhar com elas. E não existe decoreba em geometria espacial, tá? Você lembra de uma simples fórmula, a área da base vezes altura, e de lá você tira tudo, tá? Não tem essa de ficar decorando dez fórmulas de volume, uma para cada sólido diferente. Ai, porque a do tetraedro regular é uma fórmula diferente. Gente, a área da base vezes altura. Acabou o problema, tá? E tem, claro, algumas figuras específicas. A pirâmide e o cone. Lembre-se que sempre. Pirâmide. É um prisma dividido por três. Se é um prisma dividido por três, a área da base vezes altura dividido por três. Cone. É um cilindro dividido por três. Área da base vezes altura dividido por três. E a esfera, que é a única diferentona. Ela quis ser diferente. Que é a única forma assim que... Talvez você precise decorar. Talvez uma fulveste eles não dêem essa fórmula. Mas no Enem, se ela aparecer, a fórmula vai estar lá. Quatro terços de PR ao cubo. PR ao cubo, tá? Então, a gente usou hoje o livro do Dante, que eu comentei com vocês, que é esse carinha aqui, tá? Dante, volume 2, Ensino Médio, Contexto e Aplicações. Utilizei aquele livrinho velho que eu comentei com vocês, do Dolce Pompeu, Matemática Elementar e Geometria Espacial. E usei um outro livro do Ensino Médio, que é do IESE, que é o Ciências e Aplicações. Tá jóia, gente? O primeiro e o terceiro são livros de Ensino Médio. O do meio é um livrinho antigo de Matemática, que vocês acham aí na internet se vocês pesquisarem. Tá jóia? Então, deem aí sua avaliação da aula de hoje. Os cachorrinhos voltaram a pedido de muita gente. Então, falem aí como foi a aula de hoje. Me deem aí um feedback. Como foi a aula de hoje? O que vocês acharam? Nessa escala de cachorrinhos aqui. Tá? Ô, louco! Tá bom. Beleza, gente? Na próxima aula, a gente vai falar sobre áreas, tá? Exatamente, Henrique. Não precisa decorar, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre áreas. Um bom descanso. Aproveite o feriadinho aí, tá? Até uma próxima. Muito obrigado, gente. Tchau! Deixa eu encerrar aqui. Tchau! 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 E aí 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 E aí